De volta ao Rarlão, meu filho, na estrada de semi-asfalto, tem asfalto de um lado, do outro é chão, e tem hora que é só chão, mas vamos que vamos, ei caralho, esse eu não tive como sair não, o Badalê saiu, mas tá bom, tem uns trechinhos mais ou menos, isso que dá uns 30 quilômetros, eu acho que nós já rodamos uns 2 ou 3, então falta 27 por aí, mas como diz o velho ditado, né cara, tá com medo? Vai devagar, por quê? Não é devagar que você vai ao longe, olha aí, aí, pneuzão de carro jogando pra dentro dos buracos, acompanhando, o prumo do buraco, mas eu vou falar, a paisagem compensa, a paisagem compensa, e vamos que vamos, americano, daqui a pouco também vale dar uma esroseada nesse pneu, que tá com 40 libras, não deve tá com 40 mais, que eu já rodei pra caramba, aí ele fica mais preso, que ajuda bastante, boa hora, meu filho, o Badalê tá indo devagarzinho, tá solícito o Rarlão, que ele podia acelerar se ele quisesse, mas, por enquanto tá de boa, ele falou que tem uns trechos mais roots, vamos ver, né, que hora que vem esse trecho mais roots aí, eu tô indo no vácuo dele, meu filho, se frear, eu bato, ei, papai, epa, bora, ei, xalá, o Rarlão tá sofrendo, tadinho, hein, plástico caiado da Ronda, tudo balançando aqui na Rally, pegou emprestado, bora, o Badalê tá me contando aí que, tem um rio aqui do lado, aqui ó, na esquerda, que é chamado de Rio Preto, esse rio faz a divisa com Rio de Janeiro, nós estamos passando aqui pelo Rio de Janeiro, e do lado de lá, daquela montanha lá, já é Minas Gerais, então o rio faz a divisa dos dois estados, muito usado isso aí, né, na geografia, né, esses marcos aí, rio, montanha, né, isso é muito utilizado pra, do lado de lá é Minas já, legal, né, estamos na fronteira aqui dos dois estados, vamos localizar no Google aí, se eu lembrar, ou se der tempo, pô, baita passeiozinho legal, cara, coisa top, viu, top de linha, curtindo pra caramba, pelos interiores, no caminho da Gerais, papai, no caminho da Gerais, estamos juntos, meu filho, ó, só no circuito interiores, bora, americano, bora que tem vida pra frente. E aí, paredão de pedra bonito, hein, cara, isso aí já, já tá caracterizando o estado de Minas Gerais, muito provavelmente, muito provavelmente, americano, ó, ó, as curvinhas, cara, cotovelão total, papai, cotovelão total, papai, ó, vamos subir a montanha agora, parece, hein, parece que vamos subir, papai, do jeito que tá conformando as curvas aqui, ó, 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 pra cima, meu filho, vão subir essa bicha, velho, só vão contornar, né, de duas é uma, ó as curvinhas, ó, e coisa linda, hein, aqui melhoraram bastante o asfalto, parece que arrumaram os, tiraram a buracaiada, mais um municípiozinho no interiorzão, aí, papai, tamo junto, aí, entrou um bicho aí, ó, saiu, 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 ó, o IP roxo, ó, ó, mais uma cidadezinha, no meio do caminho, com a sua história pra contar, meu filho, com certeza, isso aí, pesado, olha aí, cara, na beira do rio aí, mano, acho que ele trouxe pra ver, Petrópolis, Rio de Janeiro, Simão Pereira, proibido o quê? A entrada, a área de risco, os caras tiram, a areia do rio aí, tá só a soliana, a estação, a museu rodoviário, virou um museu, bagulho, papai, e aí? Aqui é Monserrat, agora a gente vai atravessar pra Minas aqui, Ah, aqui é a fronteira? Atravessou a ponte em Minas, Aí, show, é isso aí, show, Aí, segundo Badauê, ó, dois quebraram a mão a luz, segundo o outro, Monserrat, é o lado de cá, e aqui Minas Gerais, vamos atravessar o rio, que divide, claro, A galera tá pescando aí, mano, será que tem peixe? Bom, se tem, não sei, mas tá amando as varas aí, Bem-vindos ao estado de Minas Gerais, trem, ó, Bora, olha que casarão bonito ali, mano, caralho, hein, peraí, Olha aí, ó, Ó, totalmente acabando, cara, isso é uma vergonha, né, Coisa linda, hein, Olha o paredão lá, Que que é o bagulho aí? Olha as placas, olha a placa do pote aí, ó, Ah, que legal, cara, olha aí, ó, 10 quilômetros, porra, Legal demais, mano, Ah, que massa, Raulzinho do 10km, Vamos que vamos, então, pra frente, Aí, pesado, ó, O Badaú tá falando que aqui é Simão Pereira, E aqui tem um tote na Estrada Real, Caminho Novo, ó, No auge da mineração, os caminhos da Estrada Real, Serviram percorridos por imigrantes paulistas, Tropeiros de São Paulo, Boiadeiros do Rio, São Francisco, E do Rio das Velhas, por escravos negros e índios, Mascates, administradores reais, Homens do Fisco, soldados, mercenários, E milícias oficiais, Então, tá aí, ó, Estrada Real, Caminho Novo, cara, A gente tá naquele ponto ali vermelho, Que tá marcando ali, ó, Vai até Diamantina, Passando pro Ouro Preto, Bora? Então, bora, Vamos lá no Raulzeta, Ó, As plaquinhas, Vamos que vamos, Estamos chegando aqui, Cara, Não sei que diabo aquilo ali, Isso é um portal da cidade, Acho que não, né, Do bairro, talvez, Raulzito RR Cycles, É aqui, papai, Vamos que vamos, A oficina do cara é dentro do condomínio, pai, Ah, é dentro do condomínio, Agora entendi, Vou ter que parar a minha moto, O estacionamento, É, mas acontece, Acontece, né, papai, Eu vou te apontar, Você sobe a ladeira, Tá, beleza, Beleza, Isso aí, Vamos lá, Tem uma ladeirinha pra subir, No RR Cycles, Então, vamos lá, né, Manauseta, É aqui, Sobe a ladeira do Curuzu, Ih, papai, E vamos que vamos, Chegamos, Olha aí, Chegamos, O Badaúi vai ter que parar a moto dele lá embaixo, Porque ele não veio de Harley, Olha o cara aí, Olha aí, A gente tarda, Mas não falha, Né, papai, E aí, meu velho, Até que enfim, Cara, É, É isso aí, Porra, Ei, Ei, Que foi, Oi, 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 Aonde eu mandei, Mano, Ah, Não dá, Negócio fica curvando sozinho, Essa confusão, Aí galera Pô, você abriu ele já o carburador Não, eu tô fazendo uma maluquice aí Esse carburador tá muito bom Aí botei ele aqui pra testar Essa é tua também? É, essa é a 75 Eu fico na sacanagem, mudando coisa pra um lado e pro outro Pra ver o que eu faço de melhor aí É, aqui que eu cheguei Eu tô aguardando a peça daquela moto ali Eu não posso ficar parado, cara Eu começo a fuçar as coisas O que que tem na outra ali? Uma outra? O que que deu não? Pneu, cara Ah, pneu não existe Não existe pneu, né É, aí o traseiro a gente conseguiu E é caro, né Aí o dianteiro acabou de botar um pouquinho mais lá Ah, você tem pneu aí, pô Tem, de vez em quando a gente tem pneu Você não comentou que ia trocar a roda? Vou trocar o óleo Ah, já que eu trocava Vamos lá Não, essa é a bota de pneu Ó, até tava servindo com álcool Eu vi, cara Porra Não, não, velho Não Ah, dói demais, né, velho? Também Ah, dói Ah, dói Você tem que ficar parado, velho Gostaria de fazer, né Aí, pesado, ó Cheguei aqui na lenda, papai É ele aí, ó Ei, papai Bicho velho, hein Eu falei que eu vinha, tô longe Olha aqui, ó Olha aqui, ó Direto Não, eu tô aqui, ó Cês não sabem, eu tô em Milwaukee, velho Aqui, ó Ah, primeiro barracão da Harley Igualzinho, cara Olha o que que o cara fez no bagulho Até a pintura, velho Que massa, velho Dá pra entrar? É? Ah, uma borracharia Pô, tá travado Sacanagem, hein É o filho da puta, né, velho Olha aí, mano Caralho, velho E esse pneu, velho, aí Fazer espelho? Eu vou fazer uma coisa com ele, né Vamos começando a inventar uns lustros Inventar umas maluquices A galera gosta de espelho, né, velho É, espelho até batido Tá batido, tá batido, tá batido Ah, legal Não vou fazer ainda Não vou fazer um negócio, não Não tá catenteado, não Pode filmar, que se alguém fizer Quando eu fiz os... É, tem isso também Ó, o primeiro espelho que eu vi Que eu vi Eu vi na porra do negócio Antigamente, né É, na cama, mano Porcute, né Porcute É Eu vi numa porra gringa lá fora Eu fiz um lá pra sede Lá dos loucos, no Gardelian, né Que pipocou em todas as sede, né Todo mundo botou Todo mundo botou o espelho Depois guarda dois pneuzinhos De um tempo pra mim, velho, aí De qual moto? De Harley, porra Que Harley? Ela ainda tem mais, cara Não vou botar aqui Aquele tempo deu, velho Ó A Harley tá lá na contravenção agora Aqui Caramba Ô, velho Não vai aguentar, não Eu quero fazer um... Na minha garagem Eu vou botar um... 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 O que vocês preferem aí? Cara, esse aqui eu não conheço não Esse é o maçã verde? Maçã verde eu não conheço O Harley eu conheço O outro é o Harley, né Vou ver isso aí Esse combina com a mosca verde aí Olha aí, papai Vamos esperar os caras servirem o deles aí pra nós brindar, né Vai ter brinde, né Vai ter brinde dessa viagem louca Que eu saí gripado do Chapecó Não sabia nem chegar a São Paulo Curou na estrada? Curou, tô curando ainda Exato Mas tá melhorando Falei, cara, se eu ficar em casa Eu vou demorar pra curar Eu vou curar na estrada A nossa dose de azar 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 Valeu Hummm Puta que pariu, mano Geladinha assim não tem igual, não tem? Puta aí, mano Quer mais? Não, valeu Só um Você que fez com a estrada Uh Coisa boa, hein, piazada Caraca, mano Chegaram, então Agora você chegar Só sendo de araca mesmo Pra fazer um negócio desse Vamos fazer Aí, piazada, ó Falei que ia vir Deixando a dedicatória aí Pro Raulzito Pra galera toda É uma honra ter esse porém Na minha galeria, tá? Faltam outros dois vagabundos aí Pra assinar ainda Falta, mas eles vêm depois, né, cara Eles vêm depois É mais pertinho, né? Vamos colocar Aproveitar que eu sou um cara alto Vou conseguir alcançar lá, hein Será que vai? É só pra saber que você é alto, cara Aí Aí, ó Papai, ficou bonito, hein Aí, ó Tamo junto Valeu demais, meu irmão É, caralho E contribuindo com a galeria Não, não é ter vindo É a primeira visita de outro É a primeira visita É, caralho Pra você passar por aqui Você fica, né, mano? E eu, né, vamos lá Vamos botar a soninha Naquela reteja E nós vamos Vamos, né, amor? Eu falo assim, ó O que eu falei com o Paduaê? Ó Chapecó é assim Eu falo todo mundo Não é uma viagem É uma moto Expedição Expedição Mas é legal, cara É rápido, cara Você pode estrada É, é Claro, conhece Três maneiras pra chegar em Chapecó A ruim é muito ruim É muito caralho É Mas é fiquíssimo Você chega lá Eu não vou de chuve, não Eu vou de moto Tá de chuve, pô Eu vou de chuve, não Eu vou de moto Qual moto? Vai de 83, pô Vamos pegar umas novas aqui Tá no 2000, só novinha Ah, essa é 2000? É, 2000 Mas essa não é? Essa aqui é TC88, é Mas essa não é carburada, mas não Todas é carburada Tudo carburada Só tem moto carburada A única velha negra é a Dolly Que é injetador, né É a Dolly Essa é a Dolly Essa é que? 2011 Ah, essa é 11 Essa é 11, é a Dolly Essa é bonita, bicho Eu acho legal demais Essa coisa Um topo pra frente Um lado mais baixo Um gabarito unido, né Foi louco Aí, ó Descer da ponte A rampa Deuzão de carro Bombando Nem mexeu na borracha Aí Quanto quilometragem Essa moto Ou o número Estou esperando Essa galera Descer 64 Alguma coisa Quanto 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 Rodei uns Quanto Quanto Será Que Tem 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 Aí Pesado Ó A Raulzita Agora vai dar um rolê Na motoca Joga por cima Papai Ah Fecha ele Só fechar aqui Ó Só fechar aqui Aí vai Fazer o teste Ride Dramotope Aê papai Acelera papai Aê papai Aê Aí ó Faz até curva O negócio Faz curva Rapaz Aí ó Olha aí Ó Ó Ó Ó É Vem Vem que agora vai dar merda Vai fazer o que? Vai em volta na piscina Ai 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 A minha ficou com medo danado Aê papai Olha lá Envolta a piscina Vai vir Caralho É Já tô nervoso Já tô nervoso Ai Se cair na água Não tem como não Fica em volta da piscina Demoio Se cair na água Fudeu Caralho Olha isso aí mano Esse bicho é maluco Vai virar Vai virar Ah é? Tem que bater uma aguinha Pra tirar os olhos Ah é? Ah tem isso também Por isso que ele faz a brincadeira Caralho Dizia que tirou a bosta da moto Que a bosta fica em Minas Uma bosta de vaga Agarrada debaixo da moto Aê papai Pra quem critica minhas bota Rauzito É Mas é tipo a minha de borracha Então é isso aí né galera Viemos aqui ó 1631 km No Rauzito E vamos sair Aí ó Tá vendo? Isso aí meu irmão Vamos que vamos Vim de mais longe Bati o recorde Quem vai vir depois Quero só ver papai Quero só ver Quem virá depois E aí? Ah eu vou descer a pé Por que? Eu não tô de Harley Ah é verdade Tem que tá de Harley Porra Eu nem sei onde é que é O estacionamento aí Porra Aê papai É aí ó Show 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 Valeu Rauzito É nóis papai Ó o pneu de carro Vira Ei Vamos lá Vamos lá Aí ó Vai botar óleo Sacanagem hein papai Aí sim Linda hein papai Ó E a pesada Tá pescando no riacho aí Agora começa a estrada De buraco de novo Esburacada Esburaqueira Voltando aqui Sentindo Valença Fomos no Rauzito Show de bola O que você quer meu filho? Ó o Badaú E loucão My look Batman Descobri uma coisa Que o ralão Tem que desviar dos buracos não Tem que socar Chegando o mirante de Valença Que vai acabar a bateria da câmera Agora Eu acho Sai pra lá Aí pesado ó Cruzeiro aqui Morro Cidade de Valença Ali embaixo Parece a lua aí Não tem mais? Lua? Que lua? Tem lua? Caralho No celular aparece Tem uns cocô de cachorro Então cuidado Parece mais ou menos Ele aparece mais claro Do que tá Vai fora Caralho Caralho Olha lá Dá até pra dar zoom Acho Dá Ó Caralho Olha Iphone é bom Vem Coisa boa É Valença Vale City Isso aí Tchau E aí Tchau